E aí galerinha do YouTube, aqui é o neném coçando a cabeça, meu, tá coçando a cabeça, meu, e aí vamos jogar mais um jogo pra vocês, Pixel Gun, para de fazer isso, tá me tirando, meu, tá pelo negócio da minha cabeça, deixa aparecer, meu, deixa daqui, Fala aí, fala aí, eu tô aqui no médico, mas daqui a pouco a gente vai embora para a nossa casa, e vai ser muito legal, vamos jogar Pixel Gun, é isso aí, vamos lá, Aqui, campanha, se tu ver alguém, tu fala para o pai, tá bom? Tchul, tchul, tchul. Tchul. Pai de bigode. De bigode, né? O pai, o pai de bigode. O pai de bigode, cara? Ai, amor. Vamos lá, vamos lá. Tá alguma coisa aí, meu? O neninho é um. Eu, repito no o neném. É o neném, o neném, bá, bá. Vai, bá! Vamos lá, vamos lá. Oxi, cara. Meu Deus. Um esqueleto, meu. Sai daqui, Esqueleto. O que é isso, meu? Sai daqui. É que eu estou falando. O que é isso, meu? É um esqueleto. Isso aqui. É um esqueleto. Não. É um esqueleto. Como é isso? É um esqueleto. O que vai ir? Olha o Mara, olha o Mara Quase é meu Onde? O advogado aí Olha ele Eita Vem pra ele Vem pra cá Vem pra cá Pra tornar uma setinha pra tudo que vem pra cá É só Cuidado, cuidado É isso mesmo, acredito Olha aqui Olha aqui Um zumbi, meu Refrar Vem pra cá HonFile Vem pra cá Veja E aí Aquele senhor... Vamos lá, vamos lá. Cadê? Ixi, o chefão, cara. O chefão, meu. Sai daqui, meu. Sai daqui, chefão. Sai daqui, meu senhor. Sai daqui. Me ajuda, meu. Me ajuda. Meu senhor, meu senhor. Me ajuda. Me ajuda. Estou agravo. Estou agravo. Já, me rabo um pouquinho. Apesar. Estou agravo. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, gente. Vai. Assim... Como é que a ajuda. Bem, eu vou levar o pepe ao chefe. O o... O que foi? Como é que é? Aqui ó, deu? Vem nenê, vem nenê, vamo lá, vamos lá, vamos lá, vamos ganhar, vamos ganhar esse aí também, o que você tá fazendo, tá colocando, vai nenê, vai com isso cara, ó lá, tem um teu jumbi lá nenê, tem um jumbi, um jumbi doido ó, pás, ou perdeu. Cadê o jumbi né? Ele tá cuspindo meu, udah doiz, tenho ele cuspindo meu? Outro jumbi. O que é isso? Meu Deus, o que é isso? Uma cabeça de zumbi, cara. Olha aqui. Uma aranha, cara. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. O que foi, cara? Você está olhando? Vamos lá, vamos lá, né? Está vendo uma médica? Está com sangue, cara. Está com sangue, cara. Não dormiu não, cara. Não dormiu não, cara. Vamos lá, vamos lá. Cadê onde? Tem um tanque de guerra ali, ó. Um tanque de guerra ali, ó. Viu o tanque de guerra? Nossa, que bicho verde feio, meu. Sai daqui, bicho verde. Acabou, acabou minha munição, cara. É agora, meu. Agora, tem que achar mais munição. Um monte de bicho atrás de mim. Olha, tipo... Olha aqui. Olha aqui, bicho. Olha aqui, bicho. Olha outro bicho. Olha o dedo e o dedo. Arra Marxada. Tá bonito hier sadly. Porica disso? Olha aqui, bicho. Kou 不ica de PC desde a cabeça. Ah, tem muito tibinho. Eu vou chuchu. O que é isso? O que é isso? Não! Você está vendo? Eu vou dizer isso Você está fazendo fogo, meu? Obrigado, amor Florinha O que foi que está olhando para lá direto? Eu vou levar remédio Não dá para tomar remédio, é? Não dá para tomar remédio, cara Só fica de ouro ali, né? Depois eu estou a ver, está bom? Olha, ele fica colocando a mão na minha cara, meu Olha lá Não está gravando o pai agora Olha lá, mãe O que ele faz? Não fala com isso, cara Deixa o pai aparecer Tira essa mão daí, meu Tira essa mão daí, cara Olha lá Eu estou a boca O quê? Estou a boca Cadê a bola? Olha Matou... Matou dois Dois Cadê tem alguém? Cadê tem alguém? Meu Deus Uma aranha Por aqui, amor Já era Já era Agora é o chef, hein? Agora é o chefão Estou até com medo, meu Estou até com medo, meu Chefão agora, hein? Cadê? Estou indo para frente Tente Peguei aqui a armadura Estou indo para assistir, pão Ei, 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 ei Papel E a fã é muito boa, meu Ei, ei Ei, vim embora, cabine Cadê甚麼 que é ela? Bala? Cadê as balas? Não, tem um saco, meu Cadê a bala, cara? Aрастando a bala Cadê a bala, cara? É Cadê as balas Não, tem um saco. O que é Chico? Ah, é só um bairro. Agora já é isso, mano. Só que tá assim. Olha, vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Não, acabou a bala, mano. Acabou a bala, acabou a bala. Acabou a bala, acabou a bala. Não, não, não. É porque o meu homem tá muito pequeno. Esse meu homem é tão grande. Esse meu homem é um coronavírus. Não, não, não. Eu só trabalho. É? Olha. Já trabalha, né? Já trabalha? Já trabalha já? Não, não. Esse meu homem aqui é homem. Esse meu homem é homem. É, ele trabalha, né? Sim. Olha. Tá tudo. Tá tudo. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Tá bom? Já vai passar já. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Nós vamos... Vamos, 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 vamos e jogar. Tá o céu e possa postar hoje. Beleza? E nem a boa não 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 nem... Não é bom mesmo.